Olá, eu sou o Rocinho de Macedo e você está ouvindo as 12 melhores poesias de Cordel Engraçadas, agora no volume 14, são 14 volumes, você pode ouvir os outros, se você ainda não ouviu, você vai se divertir demais. Se você está no canal do YouTube, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, Tonho dos Couros do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho e deixe o seu comentário, é muito importante para a gente. Se você está ouvindo por um aplicativo de áudio que você mais gosta, o seu aplicativo de áudio favorito, então se inscreva no nosso Tonho dos Couros Podcasts, todo dia tem um áudio diferente para você. Tá legal? Vamos para o volume 14, não é Tonho? É o 14, meu compadre Rocinho, é o 14, rapaz. Vamos lá, menino, a cunha, vamos dar risada. 12 poesias para tu dar risada. Sorria, sorria com Rocinho e Macedo, humor em poesia. O náufrago e as seis mulheres. Luiz Cláudio era solteirão e namorador. Pegava mulher todo dia, só tirava o domingo para descansar. Pois para os amigos dizia que nunca casou e a mesma mulher ele nunca repetiria. Foi viajar num cruzeiro marítimo, o navio naufragou por azar, ele nadou, nadou, desmaiou e quando acordou, numa ilha com seis mulheres foi se salvar. Logo botou ordem na casa e disse. Meninas, fiquem tranquilas, que de vocês eu vou cuidar. Cada uma de vocês será minha mulher, um dia na semana. Só o domingo eu vou tirar para descansar. As mulheres concordaram, pois ali só tinha ele. E assim Luiz foi sua vida boa aproveitar. Uma mulher diferente todo dia e só o domingo para relaxar. Um seis meses depois, ele estava enjoado, sonhando em dividir suas seis mulheres com alguém. Pedia a Deus que mandasse outro homem. Aí apareceu um homem desmaiado numa canoa vindo do além. Luiz puxou a canoa para a praia e jogou água para acordá-lo. O homem acordou dizendo. Ui, que água zelada, hein? Luiz falou. Pronto, já foi-se embora meu domingo também. O que devemos fazer no dia? A vida é muito engraçada. O ser humano é muito esperto. Só quer levar vantagem sobre o outro que está perto. Ninguém vai aceitar um convite para passar fome e cedo no deserto. No dia do aniversário, todo mundo quer presente. No dia do beijo, todo mundo quer beijar. No dia da mentira, todo mundo quer mentir. No dia do namorado, todo mundo quer namorar. Mas no dia de finado, ninguém quer morrer. Se alguém tiver que se lascar, que se lasque você. Mecânico namorador. Geraldo era mecânico da oficina de seu Ataíde e namorava escondido a filha do patrão. A Taineide um dia resolveu contar para o pai sobre o namorado e sua intenção. Perguntando ao pai coisas da sua profissão. Pai, o Geraldo está querendo namorar comigo. Mas o que ele fala, às vezes eu não entendo. Fala que eu tenho um belo chassi. Um pá de airbag que vive crescendo. E um para-choques lindo que não amassa nem batendo. Seu Ataíde entendeu e já foi respondendo. Minha filha, diga para aquele engraçadinho que se ele abrir o capu e tentar verificar o óleo, nem que seja com o dedinho, eu uso a minha maior ferramenta para arrebentar o escapamento dele direitinho. Um presente complicado. Cando Manso perguntou para mim qual presente que ele compraria para um grande amigo que fazia aniversário. Eu sugeri uma churrasqueira, pois no churrasco eu iria. Ele disse, isso é um presente muito barato. No dia da formatura de Dalva, ele deu o vestido que ela vestiria. Aí eu disse, então compra um celular. Esse é um presente que qualquer um gostaria. Ele disse, é um presente fraco. Como vou superar? Ele deu uma viagem a Dalva para a Europa e ainda foi de guia. Então, meu amigo Cando Manso, só tem um presente que vai agradar seu amigo. Uma chifrada sua. Disso ele não reclamaria. Jogando cerveja fora. Zé de Otila todo dia chegava no bar, pedia uma cerveja e ia para o banheiro. Voltava só com a garrafa e no lixo ia jogar. Pedia outra cerveja e corria para o banheiro. Até que um dia Aderito, que era o dono do bar, que já estava muito cabreiro, esperou Zé de Otila chegar e, como era de costume, fazer o pedido diário. Com a cerveja na mão, Zé deu as costas e começou a caminhar. Aderito seguiu Zé e viu ele derramando a cerveja no vaso sanitário. Zé, jogando cerveja fora? Tu tá doido, tá? Não, Aderito, é que eu cansei de servir de intermediário. Fantasia baratinha. Um careca de muleta entra numa loja de fantasia, onde Mário era vendedor. E pede uma fantasia para ir num baile de carnaval. Mário não perdeu tempo e logo apresentou. Está aqui, meu senhor, essa fantasia de pirata. O senhor pode disfarçar a careca e usar a muleta, doutor. E quanto custa? Perguntou o careca. Trezentos reais essa fantasia vai lhe custar. Tá muito cara. Veja uma mais baratinha. Tem essa aqui de monge para o senhor meditar. E não precisa de peruca, por isso é mais barata. E por essa, quanto eu vou ter que pagar? Essa de monge posso lhe fazer duzentos reais. Você não entendeu, só quero uns dez reais gastar. Mário foi lá dentro e voltou com um vidro na mão. Essa aqui vai atender e é só oito reais que vai lhe custar. Que fantasia é essa, posso saber? É calda de caramelo. É só na cabeça despejar. A muleta aí atrás enfiar. E de maçã do amor o senhor vai se fantasiar. Oração para a viagem do marido. Fábio falou para a mulher dele que teria que viajar por três dias para uma reunião. Só que era no final de semana. Sueli concordou, mas pediu para fazer uma oração. E assim proteger a viagem do marido de acidentes e até de um ladrão. Ele agradeceu, já botando as malas no carro. E Sueli começou a sua oração. Senhor, conceda uma viagem segura para meu marido. Proteja-o de toda ansiedade e tentação. Deixe ele impotente se uma mulher nele encostar. E se mesmo assim ele consumar a traição, que morra lá mesmo. Amém. Fábio imediatamente pediu para ela parar. Meu amor, acho que não precisa continuar. Pois o Espírito Santo de Deus me avisou para eu não mais viajar. E eu acabei de receber uma mensagem do meu patrão. Cancelando a reunião. Por isso é melhor eu ficar. Agonha, menino. Rapaz, desculpa de mulher. Eita, essa é a poesia de hoje. Minha mulher, depois de dez anos de casamento, muitas desculpas veio a criar. Na hora do acasalamento. Exalamento. Dor de cabeça foi a primeira a inventar. Depois a menstruação tinha um longo prolongamento. E eu precisava essa barreira quebrar. Até que um dia, passei na farmácia e comprei um pacote de absorvente e uma caixa de aspirina. Cheguei em casa e ela estranhou. Para que esse absorvente e essa aspirina? Não tem ninguém menstruada nem com dor de cabeça aqui? Que bom. Então vamos botar para trabalhar esse corpinho de menina. Achei que nunca mais ela ia inventar outra desculpa. Mas de mulher, tudo você pode esperar. Um dia eu estava esperando ela na cama e ela no banheiro resolveu demorar. Quando eu chamei, ela apareceu com a cara cheia de cremes. Eu deitei e fui dormir, pois palhaça é para nos fazer rir e não para a gente transar. Crise da meia e tarde. Quando completei 25 anos de casado, olhei para minha esposa e falei. Querida, há 25 anos nós tínhamos um Fusquinha, um apartamento que aluguei. Dormimos num sofá vendo TV preto e branco. Mas eu nunca recramei, pois eu dormia com uma loura gostosa de 25 anos. Agora nós moramos numa cobertura, temos duas Mercedes, uma cama King Size, uma banheira, uma TV 4K e toda estrutura. Mas eu estou dormindo com uma senhora de 50 anos. Isso está errado, mesmo você sendo uma doçura. Ela disse, sem problemas, saia de casa e ache uma loura de 25 anos que queira ficar com você. Se isso realmente acontecer, eu terei o maior prazer de fazer você morar de aluguel no apartamento sem TV, andar de carro velho e dormir num sofá. Você vai ver. Desistir da ideia na mesma hora. Essas mulheres de hoje são o poder. A cunha, menino, e quando lhe restar seis meses de vida? Eita, essa é a poesia de hoje. Rodolfo foi fazer uns exames de rotina e para doutor Grimaldi foi mostrar. O médico ficou muito preocupado, pois viu um câncer raro que podia lhe matar. E foi muito honesto com Rodolfo, dizendo que só seis meses de vida iria lhe restar. Rodolfo entrou em desespero. Doutor, não existe tratamento nem solução. Bom, se eu fosse você, casaria com uma mulher velha, chata e feia. Essa é minha opinião. Mas doutor, e assim eu vou ficar curado? Não, mas os seis meses mais longos da sua vida com certeza serão. Político ladrão no dia do julgamento. Um deputado foi preso por ter roubado um milhão. E seis meses depois, aconteceu o seu julgamento. O juiz Moro ficou impressionado com a habilidade do ladrão e tentou fazer o entendimento, que na Lava Jato ficou muito famosa como a premiada delação. E usou de muita psicologia para fazer o convencimento. Caro deputado, preciso entender como foi a técnica que o senhor usou para roubar esse dinheiro todo sem ninguém saber. E principalmente, como a Polícia Federal o senhor enganou. Senhor doutor juiz, eu vim aqui para dessa acusação me defender ou ensinar os segredos da minha profissão para o senhor? Rodolfo foi preso numa blitz. No teste do bafômetro foi reprovado. O policial disse que ele iria ser preso. Nisso chegou o delegado. E o Rodolfo foi logo falando como se tivesse indignado. Seu delegado, eu sei dos meus direitos. Preciso ligar para o meu irmão, que é ministro em Brasília. Para a minha mãe, que é promotora em Cubatão. E para o meu pai, procurador. Que não vão gostar se o senhor me levar para a prisão. O delegado se sentindo impressionado, mandou o policial soltar o rapaz. O policial obedeceu e já no carro perguntou a Rodolfo sobre a família. Rodolfo disse do que sua família era capaz. Meu irmão é ministro da Assembleia de Deus em Brasília. Minha mãe é promotora da Avon porque vende demais. E meu pai é procurador de emprego. Por isso, eu estou livre e em paz. Olha que legal, gostou, se divertiu, curtiu? Oh, muito bom, muito obrigado por você curtir o nosso trabalho. Sempre com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Se você está no canal do YouTube, Tonho dos Coros no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Deixe o seu comentário. Gostei, por isso, por isso. É muito importante para o nosso crescimento. E o seu like é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Você se inscrever e ativar o sininho. É muito importante deixar o seu like, o dedinho para cima, tá bom? Se você está ouvindo, pega a sua plataforma de áudio favorita aí. Você também pode se inscrever no Tonho dos Coros Podcast. Todo dia da semana tem um áudio diferente. Olha que bacana, né? Então, vamos curtir semana que vem, porque esse foi o volume 14. E a semana que vem tem o volume 15 das 12 melhores poesias de cordão engraçadas para você. Não é, Tonho? A Cunha, meu compadre Rocinho, foi 12 poesias. Uma encangada na outra no volume 14, irmão. Vamos para a semana que vem. A Cunha, menino!